A gente começa a semana com um sistema de chuva passando perto do nosso estado, mas não afetando tanto o continente. A frente fria está em deslocamento pelo oceano, então ela afeta um pouco sim o continente. Hoje de manhã a gente teve chuva, principalmente próximo ao litoral a gente teve chuva por mais tempo, um pouco mais forte, mais frequente. Bastante nebulosidade até algum momento do dia, principalmente lá para o litoral. Mas durante a tarde agora, tanto lá quanto aqui e em todas as regiões catarinenses, o sol vai aparecendo, possivelmente intercalando com alguns momentos de maior nebulosidade por conta de algum alcance ainda dessa frente fria, mas não devemos mais ter chuva no decorrer do dia hoje, principalmente aqui para o Alto Vale e regiões mais distantes do oceano. Então um dia aí que o sol vai aparecer, vai dar as caras, até já está aparecendo aqui no Alto Vale e deve continuar com a gente então também durante a tarde. Nós vamos agora conferir como deve ficar o tempo durante essa semana toda aqui no nosso estado. Terça-feira ainda com chuva isolada no Planalto Sul e litoral no início do dia e sol entre nuvens em todas as outras regiões do estado. Uma massa de ar mais quente passa a atuar mais em Santa Catarina e uma área de baixa pressão no Rio Grande do Sul afeta ainda a parte do estado. Por isso na quarta ainda tem nebulosidade e chuva isolada para oeste e sul, especialmente à noite. O restante do estado deve ter mais aberturas de sol. Na quinta há uma frente fria que chega a Santa Catarina e provoca chuva em boa parte do dia em todas as regiões. Aí teremos uma queda nas temperaturas e um sextou ainda com chance de chuva na maior parte do estado, com o tempo melhorando no decorrer do dia a partir do oeste. Há condições de neve nas áreas mais altas do Planalto Sul entre tarde e noite desse dia.